Lavou, tá novo? Dois. Tô esperando o cartão virar. Três. Desliga essa televisão que tá falando sozinha. Quatro. Faz um pratinho pra mim que eu vou levar pros meninos que não puderam vir. Cinco. Cuidado com o meu cita-paué. Seis. Cê acredita que a Fátima não devolveu meus vasilhos? Sete. O bife maior é do seu pai. Oito. Emanuele, sossega! Nove. Cê tem limite no seu cartão pra eu comprar um negócio? Dez. Divide em quantas vezes? Onze. Mas é sem juros? Doze. A vista tem desconto? Treze. Por que que ninguém enche a garrafa da geladeira? Quatorze. Quando você comprar com o seu dinheiro, cê vai dar valor. Quatorze. Porque no mato engorda. Dezesseis. Gerson não engorda de ruim. Dezessete. Limpa esses pedros de entrar em casa. Dezoito. Aqui cê não vai passar não, que eu passei pano. Diz o nome. Aproveita o passeio, não pede nada pra sua tia. E aqui a criança, a mãe fala pra não pedir nada pra tia, não é pra não incomodar a tia, é pra tia não pensar que os meninos não tem as coisas dentro de casa. Por isso que cê tá pedindo. Então é pra honra da mãe mesmo. Vinte. Vai descer, motorista! Vinte e um. Abra a porta do meio! Vinte e dois. Eu já mandei você parar, Emanuele! Vinte e três. Isso é sobremesa, não é arroz com feijão, não. Vinte e quatro. Quebra! Vinte e cinco. Engraçado. Eu passei esse cartão agora ali no mercado. Vinte e seis. Tenta passar mais uma vez. Vinte e sete. Emanuele, eu vou contar até três. Vinte e oito. Nós ganha pouco, mas se diverte. Vinte e nove. O que que cê fez com seu celular antigo? Minha prima tá precisando de um. Trinta. Emanuele e Robson. Se eu for aí... Trinta e um. Acho que ela não tá aí não, viu? A senhora vai na missa. Trinta e dois. Por que que essa frase, acho que ela não tá aí não, a senhora vai na missa, só pode sair da boca de um pobre? O rico vai na missa? Vai. Mas o rico não vai na missa a ponto de um vizinho saber pra avisar alguém que a senhora vai na missa. Que número? Estão os meninos muito elogiados por não perder as contas? Trinta e dois. Agora trinta e três. Não, agora trinta e dois. Trinta e dois. Não, acabou com sua carreta. Vamos fazer um bolinho só pra não passar em branco? Trinta e três. Ô, Marcelo, cê não é visita aqui em casa mais não, meu filho. Cê vai na geladeira e pega, ué. Trinta e quatro. Foi festa não, sá. Foi só o pessoal lá de casa mesmo. Porra, meu filho. Trinta e cinco. Bota dez reais de gasolina pra mim. Comum, comum, comum. Trinta e seis. Cheio de criança na África passando fome ou ser reclamante de comida, Emanuele? Trinta e sete. Cuidado com as minhas plantas. Minha mãe. Trinta e oito. Que plantinha bonitinha? Eu posso pegar uma muda? Trinta e nove. Essa geladeira eu comprei quando o Micaelso nasceu. Quarenta. Não rasga o papel de presente, não, que eu vou precisar dele. Quarenta e oito. Ah, mas quando eu ganhar na Mega Sena... Quarenta e dois. Nossa, você tem quatro filhos? E é tudo mesmo, pai? Minha mãe ouvia isso, cara. Minha mãe tem quatro filhos. Agora é o seguinte, essa próxima frase aqui, eu preciso de efeito especial. Quando o Gabriel falar o número, vocês fazem barulho de trovão. Ok? Barulho de trovão, gente. Não vai ouvir o trovão? Vai. Não vai. Vai. Quarenta e três. Não vai tomar banho agora, não, que tá truvejando. Agora de novo, barulho de trovão de novo agora. Não, não, pode falar o número. Quarenta e quatro. Tira os três da tomada! Quarenta e cinco. Quem enxugou com a minha toalha? Quarenta e seis. Pra que esse monte de luz acesa? Quarenta e sete. Mais pra direita. Mais! Aí melhorou! Quarenta e oito. Você tá achando que o meu dinheiro nasce em árvore? Não. Quarenta e nove. Limpa com esse papel toalha aqui com o papel higiênico acabou. Quarenta e nove. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial Boa noite do Gabriel Andrade e boa noite do Estevã Gaiba. doing hiatus, e beleza. ! !